A empresa privada da comunicação adverte que não levem este canal ao sério. Esse vídeo foi sugerido por carinha que mora logo ali, Blasting Beat de Pagode, Fritador de Cavaquinho do Encapistão e mais um monte de gente. Muito obrigado a todos que sugeriram a notícia e a quem votou também na enquete aí do canal. Pois bem, eu não sei fazer react, tentei capturar a tela aqui e coisa e tal, fiz um monte de vezes e não ficou bom. Então a gente vai fazer desse jeito aqui mesmo, espero que vocês gostem. Então vamos ver esse negócio aí. Pessoal, vamos falar da geração TikTok que está cancelando o Metallica. Vamos entender o que está acontecendo. Como assim cancelando o Metallica, bicho? Essa notícia foi sugerida por Bruno Processo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Mas bem, olha o que aconteceu. É uma coisa curiosa, realmente, eu acho um absurdo isso, mas parece que por algum motivo os jovens de hoje em dia, o pessoal aí na galera, na faixa dos 12, 13 anos de idade, não conhece o Metallica. Como assim, cara? O que estão ensinando nas escolas hoje em dia que não ensinam Metallica, não mostram a música do Metallica, é um absurdo isso. Para que serve escola se não é para ter uma boa introdução ao rock pauleira? Não pode isso, cara. O rock pauleira também não, pico. É uma coisa totalmente sem sentido a escola hoje em dia. Tem que ensinar melhor isso daí, pô. Como não ensinam Metallica? Daqui a pouco vão dizer que não estão ensinando Iron Maiden também para o pessoal. Olha, eu concordo com ele. E como no Ancapistão não ia ter governo, não ia ter estado para criar MEC, BNCC, esse monte de besteira que no final não faz diferença nenhuma, qualquer indivíduo ia poder abrir uma escola de qualquer coisa. Aí podia até abrir uma escola que nem a escola do rock daquele filme. Olha só que legal. Se você é esquerdista e gosta lá do Paulo Freire, do Levy Gotsky, desse monte de besteira, pode continuar indo lá, não tem problema nenhum. Vai lá aprender a falar, nós pega o peixe. E quem gosta do Metallica, quem gosta do Megadeth, vai lá na escola do rock, aprende a solar em pentatônica com o pedal de uauá. Essa é a beleza do solo descentralizado e distribuído. Todo mundo ia fazer solo e as músicas iam ter muitos solos de guitarra sem ficar do tamanho de uma música do Dream Theater. Mas enfim, e daí o que aconteceu? Lá naquela série na Netflix, do Stranger Things, na última temporada do Stranger Things, aparecia um garoto lá ouvindo Master of Puppets. Netflix é uma merda mesmo. É da verdade o nome de um disco do Metallica, que tem uma música também, Master of Puppets, muito boa mesmo. E se não me engano é instrumental. Se não me engano é uma música instrumental, mas muito bacana mesmo. Não, na verdade a instrumental era a Orion, tá? A sétima faixa do CD. Se bem que na década de 80, Metallica gravava em todo disco uma balada que no final ficava mais pesada e uma instrumental. Tudo isso porque tinha uma lei aí do Estado obrigando as bandas a gravarem sempre no disco uma balada e uma instrumental. Então as bandas tinham que gravar esse negócio aí, senão o Estado ia lá e tomava a propriedade privada deles. É, eu sei que parece um absurdo, mas é meu amigo, just positivismo é isso aí mesmo. Estado se metendo na cultura é sempre uma merda. É sempre ler com o Ani, financiando artista que nem Tico Santa Cruz, Anitta, reservando sala de cinema pra passar filme de Marighella. Mas tudo bem, vamos continuar. E aí, o pessoal de 12, 13 anos se tocou que existe música boa. Não sei se não é só essas porcaria que o pessoal toca por aí não. Não é só esses funk da Anitta, essas coisas aí meio sem graça nenhuma. Tem música de qualidade, existe música boa no mundo, né? Eu acho que tá faltando realmente ensinar isso nas escolas pras crianças. Black Sabah, Ozzy Osborne 1, Ozzy Osborne 2, Randy Holds, porra, caramba, tem que ter, cara. Não pode deixar de aprender essas coisas. E olha só, hein, quem diria que o Randy Holds é tema do vídeo mais visto aqui desse canal. E se esse canal tão ruim conseguiu farmar tanta view com o Randy Holds, é sinal de que o negócio é muito bom. É só deixar o livre-mercado trabalhar, ele vai alocar os recursos. As pessoas clicaram mais no vídeo do Randy Holds porque ele é o melhor vídeo do canal. Não precisa o governo se meter nisso. Enfim, e aí, beleza, começaram a se interessar por Metallica, começaram a ouvir um monte de música. Ride the Lightning, caramba, como, né, o pessoal fica doido, cara. Música de qualidade e tal. E aí, automaticamente, aí o que aconteceu, né? Lógico, tinha que ter alguém pesquisando o passado da banda, né? E aí, acharam uma entrevista do Axl Rose, que é aquele biadinho do Guns N' Roses, que fez duas músicas mais ou menos passáveis, o resto é só bosta. Tá vendo? Ele também não gosta da Axl Rose. Ninguém gosta da Axl Rose. Só o fã do Guns que fica lá, dormindo com o Rock in Rio debaixo do travesseiro, achando que as pesquisas estão dizendo que o Guns é a banda favorita de todo mundo. Vai lá, fã de Guns, dorme, dorme, sonha, vai, sonha com o Rock in Rio. E daí, ele criticando o pessoal do Metallica, né? Porque só pode ser inveja, porque o Metallica tem milhares de músicas boas. E o Guns N' Roses fez três músicas boas, e olha lá. Sweet Child of Mine, November Rain e mais um vídeo. Uma merda. Não tem mais nada. Uma bosta. Mas não é deles a música, né? Eles pegaram, eles só tocavam a música, enfim. Isso do ponto de vista da ética libertária não tem problema nenhum, tá? Propriedade intelectual não existe. Então o Guns, ele pode fazer cover do que ele quiser. Por isso que eu tô fazendo o react desse vídeo aqui, porque o Peter não vai poder me dar strike e coisa e tal. Aí o Axl Rose tá criticando o cara do Metallica, e daí o pessoal entrou nessa, né? Aí chama o cara de nazista, de racista, porque parece que ele teria dito que num show não compartilharia palco com um negro e não sei o que lá. Pó, absurdo isso. Lógico que ele não falou isso, pô. Isso aí é o Axl Rose fazendo picuinha com o cara, falando merda do cara, evidentemente. Sim, sim, isso é um completo absurdo. Até porque os caras do Metallica, eles já compartilham o palco com uma pessoa que é negra, que não é branca, que não é bem o modelo de raça ideal que esse pessoal neo-aldolfista diz, que é o Kickhamert, pô. Kickhamert, a mãe dele era lá nos confins da Ásia, Filipinas, Malásia, esses lugares aí, e ele não tem a pele clara. Lembrando que esses caras aí, eles não olham pra pôr na tua pele, não. Eles olham pra tua linhagem. Tem uma série de besteiras lá. Lembrando que eu sou completamente contra o adolfismo. O adolfismo, ele é uma violência gratuita do Estado contra pessoas pacíficas. O Estado gigante é sempre uma merda. No final, esse cisismo aí, nazismo, socialismo, faz diferença nenhuma. É sempre o Estado ferrando com o indivíduo pacífico. Olha só, o Metallica não foi o único que já foi acusado de adolfismo, não, hein? O Gordo aí, dono do canal, ele gravou um vídeo do Slayer, que tá aparecendo aí no card, que tem esse mesmo tipo de acusação aí. Pô, tirar a conclusão com base em Axl Road, pô, é só pra TikTok mesmo, que não tem cabeça, né? Impressionante, cara. Aí, lógico, vem uma galera que é realmente fã do Metallica, defendendo o Metallica, dizendo que, pô, cancelar o Metallica por passado problemático, cancelem literalmente todas as bandas de rock, né? Imagina se eles pegassem as bandas de black metal, cara. Pelo padrão que a juventude politicamente correta tem hoje, em termos de passado, cancelem todas as pessoas do mundo, porque, sinceramente, é um padrão totalmente irreal, de você não poder ter dito uma coisa errada na vida, já é crucificado normalmente. Veja, eu concordo que ninguém deve ser racista, é lógico, evidente que é um absurdo isso. Mas será que eu já disse alguma coisa no passado que soou racista? Provavelmente, eu já pedi desculpa depois, e não tem nada de mais, e vida que segue, acontece esse tipo de coisa. A gente faz besteira na vida, todas as pessoas fazem. E, no final das contas, se for cancelar por esse padrão que se falou uma coisa errada, já era pra vida toda, meu amigo, acabou, cara. Não sobra ninguém. Enfim, aí, pessoal, você tá cancelando Metallica, certo? Ok, a sua fonte é Axl Rose. A sua fonte é o Axl Rose. Olha só, tá mais do que provado que o Lima Duarte é mais true que o Axl Rose. Só o fã de Guns e Rose que não acha isso. Ele tá lá, com o Rock in Rio, debaixo do travesseiro, dormindo, achando que o Guns é a banda mais popular do mundo. Sonha aí, sonha aí, fã de Guns, sonha. Não rasguem as coisas do Metallica, não. Dá pra mim, cara. Eu também quero, eu também quero. Tô acusando o Metallica por satanismo em pleno 2022. Tá vendo? É isso que eu falo. Tá faltando aula do Ozzy Osbourne na escola. Tinha que ensinar o Ozzy Osbourne quando o dia que ele comeu um morcego vivo. Você sabe dessa história, né? Porque tamparam o morcego pra ele, ele achou que fosse de borracha. Ele abriu mesmo um morcego vivo na boca, sem querer. Ele achou que era de borracha. Essa história aí do morcego tem uma visão libertária muito interessante. Olha só. Se o morcego era a propriedade do cara, ele jogou no palco, e o Ozzy pegou esse morcego e deu algum destino pra ele, do ponto de vista da ética libertária, o Ozzy não tá errado. Não sei que vai aparecer um monte de esquerdista aí, a Luís Amel, arrancando a calcinha pela cabeça, falando, Não, isso é um absurdo. O Estado deveria de fazer uma lei que proíbe as pessoas de comerem morcego no palco. Sim, é nojento comer morcego. Eu não gosto disso. Mas, a definição de propriedade privada na ética libertária é usar, delimitar e defender. Se o dono do morcego jogou o morcego no palco, abrindo mão desses três preceitos, ele automaticamente transferiu essa propriedade pro Ozzy, e o Ozzy fez uso da propriedade privada de maneira legítima. Isso é nojento, isso é polêmico, ele mesmo se arrependeu, mas enfim. Enfim, mas ele efetivamente fez isso, e, caramba, e estão reclamando do Metallica? Como assim, cara? E o Metallica, vocês sabem, tem um monte de música legal, tem um monte de música bacana, músicas libertárias, inclusive, Don't Tread On Me, adivinha? É uma música totalmente libertária. Aliás, se o Peter verdadeiro souber da existência dessa minha paródia aqui e comprovar isso, o Gordinho vai fazer um soletrando dessa letra aí da Don't Tread On Me, ou eu mesmo venho aqui e faço, que no final não faz diferença nenhuma? Enfim, é muito bacana mesmo. Geração TikTok tem tanto pra aprender, cara. Será que um dia eles vão conseguir aprender? Vamos, vamos sim, não estejam pessimistas, toda geração tem esse problema. Todos nós, quando chegamos no mundo, a gente não conhecia nada, não sabia de nada, como descobrindo tudo. Eu sou depois de muito velho que descobri Beatles. Caramba, não é da minha época, quando eu estava na juventude e não tinha essas coisas. Eu tinha muito preconceito. O Rory Gallagher, cara, eu só fui descobrir muito depois de velho, cara, é um absurdo, a gente tem que ir aprendendo as coisas à vida. Eu acho que é fundamental esse negócio, falta educação desse tipo de coisa na colégio. Na minha época, as pessoas conversavam sobre música, tinha muita troca de informação sobre disco, sobre música. Aí é uma questão de escassez. Música, quando ela era escassa, ela era mais valorizada. Todos os recursos, quanto mais escassos são, mais valorizados eles são. O pessoal ainda não está sabendo lidar com esse lado aí da informação descentralizada e distribuída. E a mesma questão do boicote, do cancelamento, o pessoal ainda não se acostumou com esses mecanismos libertários, mas é só uma questão de tempo. Logo, logo, eles vão se acertar e vai tudo correr numa boa. Muito bem, obrigado. Hoje em dia, o pessoal fica em Anitta e não sei o que lá, Funk, não sei o que lá, realmente, me parece um absurdo. Mas não é caso perdido. Eles vão aprender, faz parte do crescimento. A cada geração nova, a sociedade passa por isso. É assim mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com a Tia Suzy e liberar a área de membros pra mim. Aí vai aparecer o botão das condições, mas não vai ter vantagem nenhuma mesmo, porque esse canal é muito ruim, não tem vantagem nenhuma de patrocinar isso aqui, então no final não faz diferença nenhuma. Mais informações sobre o nosso projeto e faça nada, porque o ADM é tão tosco que nem site ele tem pra indicar na tela.